Estou triste hoje, com nojo e indignado. Olha, meu amigo, eu tenho nojo. Eu já não vou jantar agora de noite. Ouvir Leandro Quadro, engonçado, bolon e bolado, muturo, muturo. Explicar sobre as coisas de Deus. Dá nojo. Sabe, eu tô com nojo, já não vou jantar mais, perdi a janta. Poiar o movimento LGBT, líderes adventistas de Loma Linda, desprezam a Bíblia. Foi realizado na Universidade Adventista de Loma Linda, um painel de discussão, sobre religião e a comunidade LGBT. Foi ótimo. A revista Adventista, fez uma reportagem sobre esse evento. Veja a seguir, as declarações de alguns pastores e líderes adventistas, sobre o movimento LGBT. Jonathan Paulin, PhD e professor de religião, da igreja adventista do sétimo dia disse. A Bíblia não aborda o estilo de vida LGBT. Paulo não sabia nada, sobre a nossa orientação sexual hoje, porque ele viveu em uma época diferente. Levítico 18 e 22 e Romanos 1, 26 a 28 devem ser estudados mais, porque não são tão conclusivos como parecem estar na superfície. A Bíblia não pode resolver cada questão. A heterossexualidade, é apenas um ideal, a homossexualidade é a realidade, por causa de Romanos 3, 23. Anson von Walter, doutor em psiquiatria, admite praticar homossexualismo, e confessa. Eu sempre me senti gay, nasci gay, cresci gay, lia minha bíblia, orei, preguei sermões nas igrejas, mas o desejo de homossexualidade não desapareceu. Grace Way, doutor em pediatria do Hospital Adventista de Loma Linda disse. A igreja adventista deve aceitar os indivíduos LGBT como membros, porque eles são adventistas do sétimo dia. Acreditam em Jesus, comprometidos com a Bíblia e os ensinamentos fundamentais da igreja. O Papa Francisco é nosso modelo, suas palavras devem ser nosso guia. Ela continua. A Bíblia não pode ser tomada literalmente, especialmente o texto de Levítico 18, 22. Daninha Ickers, adventista e diretora do filme, Gay Adventista do Sétimo Dia, afirmou. A Bíblia não pode ser tomada literalmente, especialmente Levítico 18, 19 a 22 e Romanos 1, 26 a 28. Jesus teve dois pais, afirmando o estilo de vida LGBT. David R. Larson, é Ph.D. e professor de estudos éticos, da Universidade Adventista Loma Linda, afirmou. O que devo fazer se sou um adventista do sétimo dia gay? Respondo. Aqui estão sete opções. Primeira, cometer suicídio. Segunda, permaneça no armário, escondido. Terceira, casar com uma pessoa do sexo oposto. Quarta, procurar uma terapia de mudança orando, lendo a Bíblia, obtendo aconselhamento. Quinta, envolver-se em promiscuidade. Sexta, celibato. Sétima, formar uma união amorosa, e duradoura semelhante ao casamento. O Sr. Larson, afirmou que só concorda com as duas últimas opções. E continua. Há uma mudança acontecendo na denominação Adventista do Sétimo Dia, para afirmar o estilo de vida LGBT, devido ao trabalho de pessoas como Danny Akers. Danny Akers, fez o filme, Gay Adventista do Sétimo Dia. Esse é o filme. I've read plenty of things that say, it's not okay to be a Bible says this, that, and the other thing, and the only choice you have is to try and change yourself into some sort of heterosexual lifestyle, or to be celibate and alone. Telling my parents and my siblings that I was going to be dating guys for the first time in my life, I was stepping out from underneath my parents' and family's blessing. My oldest brother, Jeff, is an Adventist minister. The Bible says these are the things God says not to do. I mean, homosexuality comes up pretty clearly in those. He says, if you love me, keep my commandments. The true joy of this Advent message is that it is open to everyone. We are all part of one family. It's not for me, it's not for people like me, really. Everybody knew why I was leaving the church. That's the gay guy who used to be a pastor, and it's not anymore because of that. Some people have asked me, you are gay, your church doesn't accept you, I cannot understand why you don't go to another church. That is something very unique about being an Adventist. It's like being a Jew. It's there, it's who you are. People are kicking us out of the church all the time, and you are saying, I'm not going anywhere, I don't care what you say. We fight, we pay a very high price to stay, to keep our faith together. More than anything, I want my girls to have a community and the secure, grounded belief system that I grew up with. But the whole thing was Sabbath school for our daughter, sermons to feed our soul, and just sit in a pew, and as long as nobody is actively attacking us, we're just okay being here. People want to keep the church pure. They want the church to be pure. We thank you, dear God, very much for the way you have given us. I pray that you be with David, who goes to Sloan, who goes to work. What? What? O que é isso? O Pablo Neruda disse que você pode escolher todas as flores, mas você não pode parar o frio. Agora, preste atenção no que ele vai dizer. Os seis textos que costumam usar para condenar as pessoas que praticam o estilo de vida LGBT, devem ser removidos da Bíblia. Então, vamos apenas amar todos. O pastor John McCarthy, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Green Lake, Estados Unidos, pregou um sermão intitulado, O que fazer com pessoas reais? Antes do sermão, ele entrevistou o produtor do filme, Gay Adventista do Sétimo Dia, para preparar o palco para um sermão dedicado à aceitação do LGBT, na Igreja Adventista. Stephen Iyer, come up. Em seu sermão, ele defende a aceitação plena dos homossexuais na Igreja. E o que é mais surpreendente, é a maneira como o pastor John McCarthy, descarta a Bíblia, como uma fonte confiável de verdade sobre esse assunto. A palavra de Deus é clara, sobre a questão da homossexualidade. E para acabar com esses textos do Antigo Testamento, o pastor McCarthy diz, Eu defendo, eu o fiz na imprensa, e agora vou fazê-lo do púlpito. Que é tempo para nós como uma denominação, e é tempo para nós como uma congregação. Deixar de lado os textos antigos que temos usado, para excluir pessoas que Deus claramente incluiu. Ele continua dizendo, Se vamos ser fiéis a Deus, há momentos em que devemos voltar contra as palavras antigas. A fidelidade a Deus, nem sempre significa obediência a palavra antiga. Não vamos usar os textos antigos, como base para excluir as pessoas que Deus recebeu, e acolheu. Os textos antigos, as palavras antigas, que ele diz que devem ser rejeitados para incluir o movimento LGBT, são os textos de Levítico capítulo 18 e 20, que diz, Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Levítico 18, verso 22. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, verso 13. Embaixo do vídeo que está no YouTube, há uma sinopse desse sermão, que a igreja adventista postou sobre esse vídeo. E está escrito o seguinte. Às vezes, a lei precisa ser dobrada para acomodar a realidade. Jesus e os apóstolos mostraram uma flexibilidade similar. As leis, mesmo antigas leis bíblicas, que haviam sido consideradas eternas, não eram a última palavra. Os santos, os profetas, o messias, os apóstolos, adaptaram e dobraram leis, quando necessário, para prover cuidado. O bem-estar humano era uma virtude mais elevada, um guia mais confiável do que a simples leitura da escritura. O teste mais confiável das afirmações religiosas é a pergunta, como isso afeta as pessoas, especialmente aquelas que são menos privilegiadas do que eu. Fomos advertidos de que entre nós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Atos 20, verso 30. Homens como esses líderes, são lobos fingindo ser um dos pastores do rebanho de Deus. Eles tomam a palavra de Deus, e ardilosamente fazem dizer o oposto do que ela diz. Ai dos que chamam ao mal, bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, do amargo doce, e do doce, amargo. Isaías 5, verso 20. Triste, com nojo, preciso de uma palavra mais forte. Talvez você possa me ajudar a encontrar uma. Estou ouvindo essa explicação, mas é muito cara de pau. É muito cara de pau se trometer a ensinar o que não sabe. Mas, olha, só para vocês mesmo, viu? Existe um vírus na magia negra de demônio, que sai tomando o cérebro das pessoas. E vocês adventistas, os demônios da magia negra, tomou o intelecto de vocês. Eles estão, igual a gado, tem uma doença que dava no gado, no norte, antigamente, o gado ficava cego. Rapaz, o que eu estou vendo, quando eu coloco os vídeos, eu coloco, eu primeiro olho, para ver. Tem muitas coisas adventistas que eu não coloco, porque eu vejo que não tem fundamento. É ex-adventista, eu não coloco. Agora, eu quero que vocês me procurem, vocês adventistas, procurem em qualquer outra dominação, em qualquer uma. Congregação, Sembredo, Deus é amor, Brasil paraquístico, André Goulart, procurem. Procurem que eu paro de botar coisa e falar mal da adventista. Procurem. Se vocês acharem, no meio dos evangélicos, alguém consagrando gay, de roupa de mulher, para ser obreiro, aí eu me calo. E na adventista tem, viu? Consagraram, o pastório adventista está revoltado, porque consagraram gay é obreiro, é presbito. Vamos dizer que isso é evangélico, meu amigo? Aonde você já viu o evangélico consagrar palhaço? E adventista tem. Palhaço dentro da igreja. Estou consagrando palhaço agora. A adventista, vocês têm que assumir. Vocês têm que assumir que vocês não são evangélicos. Cale a boca, não fale mal dos evangélicos. Eu sei que no meio dos evangélicos tem muitos picareta, muito ladrão, vão presos. Eu sei que vão presos. Nós evangélicos não estamos me escondendo. Quem dever vai pagar. Mas você não vai ver a doutrina falsa dentro dos evangélicos. Você nunca vai ver os evangélicos consagrando um gay, de roupa de mulher. Você não vai ver isso. E na adventista tem. Eu vou falar acerca do nosso povo agora. Então, aqueles que estão a visitar-nos localmente e internacionalmente, ouçam com atenção, peçam a Deus para vos dar entendimento. Observem o que está a acontecer na nossa igreja, amigos. Isto vem da... Igreja Adventista de Hollywood. Num vídeo publicado no YouTube. Eles estão a difundir abertamente o primeiro presbítero adventista do sétimo dia, que é transgêner. Naquela igreja, sobre o pastor Brandon Stoltz. Naquela igreja, o que é que está a acontecer entre nós, amigos? Não é que ele é um membro da igreja, não. Ele não é só um membro transgêner. Ele é um homem que diz ser uma mulher. Vejam. No lado direito daquela foto. Ali está ele, amigos. E a igreja aceitou o pastor e os presbíteros. E eles tornaram-o, ordenando-o como um presbítero, na igreja. Você se assentaria em tal igreja? Agora, as pessoas que frequentam a igreja, somos todos pecadores. Mas Deus espera mais de quem? Dos líderes da igreja, meus amigos. É? Tudo que ele falou para não comer? Os aneventistas não comem. Já que os aneventistas não comem peixe, é, tem uma comida, tem um cheirinho de peixe, eles deviam não comer tão bem. Será que eles não comem tão bem? Às vezes não comem, né? Estou virando travesti.